Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim É impossível eu esquecer o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta E joga na mãozinha! Salopa, 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 salopa Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta A, 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 a Tchau, tchau.